Fala, galera! Tudo bem? Professor Bruno, professor de Educação Física do Colégio Força Máxima. Hoje aqui nós teremos uma aula para o pessoal do segundo ano do Ensino Médio. Nós vamos conversar aqui, nós vamos debater um assunto que as pessoas não sabem a diferença. E hoje eu estou aqui para explicar para vocês que vai ser sobre atividade física e exercício físico. Muitas pessoas acreditam que é a mesma coisa, mas não é. E eu vou explicar isso para vocês. Então, pessoal, falando agora sobre atividade física. Atividade física é todo e qualquer movimento que nós fazemos e gastamos energia. Então, se eu estou aqui sentado e levanto, isso é uma atividade física. Outro exemplo. Eu estiquei o braço e fui ali pegar o meu copo para eu beber água. Meu copo do Batman aqui. Bebi água. Muito importante beber água. Galera, bebam água. Coloquei o copo ali novamente. Isso é uma atividade física. Porém, existem subdivisões dessas atividades físicas. Que é a leve, a moderada e a intensa. Então, existem níveis de atividade física. Cada um desses níveis é recomendado para um tipo de pessoa. Seja ela uma criança, um jovem, um adulto, um idoso. Então, cada pessoa, cada determinada idade, tem um tipo de atividade física que é recomendado fazer. Então, galera, como vocês viram nessa foto aí, a atividade física é subdividida e nós temos várias formas de se fazer. E vários níveis, podemos dizer assim. Agora, eu vou colocar aqui um textinho para vocês. E nesse texto, eu explico um pouco mais sobre atividade física. Vamos lá. A atividade física é todo tipo de movimento produzido pelos músculos, que nos causam um gasto energético acima do que teríamos em repouso. Ou seja, ela é tudo o que realizamos no dia a dia, quando não estamos descansando. Atividades cotidianas, como o andar do quarto para a sala, limpar a casa, lavar a louça, passear com o cachorro, descer a escada do prédio, brincar com os filhos, levantar para atender o telefone ou cuidar do jardim, pode ser considerada uma atividade física. Em resumo, a atividade física não é algo sistematizado ou programado. Simplesmente ocorre pela necessidade natural do ser humano em existir e se relacionar com o seu meio e seu estilo de vida. Quem automatiza sua vida em excesso com controles remotos, telefone sem fio, entre outras coisas, certamente poderá ter prejuízos na saúde e ganhar uns quilos extras em médio e longo prazo. A atividade física, às vezes a gente faz ela sem perceber. Um grande exemplo disso é quando a gente precisa limpar a nossa casa, lavar um banheiro, varrer nossa casa, alguma coisa desse tipo, e nós ligamos um som. Porque limpar a nossa casa sem um som não tem como, né gente? Então, a gente liga o somzinho lá e às vezes a gente pega dançando ou a música que está tocando ali e querendo ou não a gente está fazendo uma atividade física. Um exemplo que eu vou colocar para vocês está aqui agora. Então, galera, como vocês puderam ver nesse videozinho aí da novela, a empregada começou a limpar a casa, depois começou a dançar sem perceber. E isso, às vezes, acontece com a gente. A gente pega para limpar o quarto ou a casa da gente, liga o som, começa a fazer a coreografia lá e esquece que tinha até o que tinha que limpar, na verdade. E isso é uma atividade física. Então, pessoal, agora nós terminamos a nossa primeira parte que foi sobre a atividade física e agora nós vamos falar sobre exercício físico. Tem uma grande diferença entre esses dois e eu vou explicar para vocês agora. Para ser exercício físico, galera, ele precisa ter três coisas. Ele precisa ser estruturado, planejado e repetitivo. Então, para ser exercício físico, precisam ter essas três coisas. Além disso, para ser esse exercício físico, ser considerado exercício, ele precisa trazer algum benefício também para a nossa saúde. Nós precisamos fazer o exercício e ser direcionado para a melhora da nossa saúde. Ou em equilíbrio, ou em força, ou em coordenação motora. O exercício é direcionado para isso. Então, ele é algo bem mais específico se comparado à atividade física. E tem um grande porém que todo exercício físico é uma atividade física. Mas nem toda atividade física é um exercício físico. Se vocês prestarem atenção no que eu falei agora, entenderem o que eu falei agora, vocês vão saber exatamente a diferença dos dois. Novamente, todo exercício físico é uma atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício físico. E eu vou explicar isso para vocês agora. Exercício físico é uma sequência sistematizada de movimentos que são executados de maneira planejada e possuem um objetivo específico. Ela é repetitiva e deve ser feita com a ajuda de um profissional, porque somente ele pode determinar a intensidade ideal, a duração, as cargas e o objetivo de acordo com o perfil e estado físico da pessoa. O exercício serve para equilibrar ou aumentar a musculatura, reduzir de maneira mais rápida o peso corporal, melhorar a capacidade respiratória, diminuição da pressão arterial e prevenir o surgimento de males, como diabetes e doenças cardiovasculares. Os esportes propostos pelo professor de educação físico, como futebol, basquete, atletismo ou até mesmo a dança ou ginástica entram nesta classificação. Existem profissionais também que ficam em cima do aluno para que ele faça o exercício, também como esse caso. Deixe-me demonstrar. Agora, dê um passo para o lado. Tá. Mais. É isso aí, garoto. É, para você não se machucar. Deixe-me, garoto. Então galera, depois da explicação de atividade física e exercício físico Eu vou tentar tirar uma dúvida aqui que é muito comum Um exemplo Eu preciso ir ao shopping e eu vou a pé Eu vou a pé no shopping Seria o que? Uma atividade física ou um exercício físico? A resposta é uma atividade física, tudo bem? Esse caminhar é uma atividade física Professor, então o caminhar é atividade física? Não, aluno A gente precisa entender como é feito esse caminhar Outro exemplo Professor, todo dia de manhã o médico recomendou que eu caminhasse para melhorar a diabetes Se você manter uma continuidade Fizer sempre essa atividade, ela se torna um exercício físico Esse caminhar, essa caminhada vai ser um exercício físico Então, a caminhada aqui eu dei um exemplo que ela pode ser em um momento a atividade física E num outro momento o exercício físico Professor, se eu tiver que escolher um dos dois, qual seria melhor para mim, para a minha saúde? Pessoal, sempre vocês devem escolher o exercício físico Por quê? Porque o exercício físico, como eu disse para vocês Vocês precisam ter uma continuidade Precisam dar uma continuidade, uma sequência de exercícios E com isso é mais benéfico para a nossa saúde Então, se eu tiver que optar entre atividade física e exercício físico Vocês precisam optar sempre por exercício físico, tá ok? Então, pessoal, finalizando a nossa aula, concluindo a nossa aula aqui Eu gostaria que vocês entendessem que as duas opções aqui são muito importantes Tanto a atividade física quanto o exercício físico são muito importantes Espero que vocês façam ou o exercício ou a atividade física Se tiverem alguma dúvida, sempre procurem um profissional de educação física Caso queiram me perguntar, eu estarei à disposição para ajudar vocês E eu vou colocar aqui mais uma figura, mais um textinho Finalizando essa aula, tá ok? Tanto a atividade física como os exercícios físicos promovem benefícios para a saúde Como controle de peso, diminuição da pressão arterial, redução do estresse Prevenção de doenças cardiovasculares, diabetes Desde que sejam realizadas regularmente Segundo a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte Uma pessoa, para ser considerada ativa e alcançar esses benefícios Precisam de, no mínimo, 150 minutos de atividade física por semana Seja de forma contínua ou intercalada Com isso, galera, a gente finaliza a aula de hoje Eu espero que vocês tenham gostado E, numa próxima semana, a gente está aqui de novo para passar essa aula para vocês Falou? Valeu, galera! Tchau, tchau!